Música Fala aí povo bonito, aqui é a Malana 0202 Trazendo aqui pra vocês no nosso canal Mais de gameplay, com certeza mais do que época E dessa vez meu povo Estamos juntos aqui com uma série que vocês estavam esperando E pedindo muito locamento Senhor do céu, Jesus Como pediram The Walking Dead Season 2 Episode 3 Olha só o inglês da mina Meu Deus do céu A continuação The Walking Dead Episode 3 Que saiu faz um tempinho, mas eu estava em busca Da legenda perfeita Pra trazer aqui pra vocês o episódio Lindo, maroto, bonito, gostoso Certo? Então é o seguinte galera, sem perder muito mais tempo Se você não assistiu O começo dessa série aqui embaixo Na descrição tá a lista completa Do que a gente já jogou até aqui, certo? The Walking Dead Season 2 E se você quer acompanhar a história inteira do game São dois jogos O primeiro jogo a gente já viu inteiro aqui no canal, que é o The Walking Dead E agora o segundo jogo Que é esse que a gente tá jogando, que sai em capítulos Ele sai por partes Ele não sai o jogo completo Ele sai em partes E a gente já jogou as duas primeiras partes desse jogo Que também já tá aqui embaixo na descrição Como The Walking Dead Season 2 Certo? Então eu recomendo muito você assistir É muito foda O jogo é sensacional É melhor do que a Avenida Brasil É sim, falo mesmo Certo? Então vamos continuar aqui O rolê A gente parou numa parte muito crítica Em que O meu programa tá parando de gravar Pega a borboleta A gente foi raptado pelo Carver As suas amigas A gente foi capturada A gente foi capturada, galera Fomos raptados Ela fez isso e não se limpou, moço Seu merdinha Você matou quase todo mundo no rolê Eu tô na tua frente Você quer que eu faça o que? Eu não vou falar nada pra você Porque você é um bosta Te encarando loucamente Você bateu numa menininha Ah, você vai pagar por isso Meu querido Você vai pagar por isso, meu amor Mãe, tá todo mundo aí No maluco, cara de culpa Porque todo mundo não se volta contra ele, gente Ele é um só Libera os prisioneiros Vamos matar ele Vai todo mundo viver em paz O que é que eu falei com o Chitaque, carioca? É só todo mundo Parece que esse povo não pensa Ele me bateu na cara Ai, meu Deus O jogo fechou Cara O jogo minimizou Do além Mas já voltou Desculpa, galera Eu não sei o que tá acontecendo Tá minimizando E parando de gravar do nada Tá meio louco isso aqui, cara Mas vamos continuar Deu walking dead Boladão Oh, o negão não tinha morrido O negão não tinha morrido Não lembro Eu lembro de ter visto o negão morrer Senhor Atenção no No negócio Todo mundo olhando Pra cara do outro Que nele boladão Desculpa Como, como que? É, o doutor tá com o dedo machucado Ah O papai dela É o papai do filho dela Nela Não tá grazando Né, que é um boladão Você podia ter nos avisado É É Não corto O Walter é o cara que morreu O Walter é o cara que morreu O Walter é o cara que morreu Meu prigui. Para de brigar. Tá solto. Tadinha, minha amiga tá chorando, gente. Miga, não chora. Chute up. Vamos ter que esperar para saber que é chato, gente. Não recebe. Exatamente. Clementine é a mais nova e a mais esperta no rolê. Ai, desculpa. Desculpa você já de novo. Ótimo plano. Ótimo plano. Tá bom, né? Você é meio doido, cara. Eu tô com medo. Eu tô com medo, Kenny. Eu tô com medo, Kenny. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Kenny! Kenny, você tá bem? Ele tá bem? Eu acho que sim. Foi uma batida, né? Foi uma batida, né? Doutor, você não presta, doutor. Você fica a decisão do mal dos outros aí, doutor. Ô, doutor. É feio isso aí, doutor. Meu Deus, doutor. Caramba, doutor. Ai, meu Deus, ferro, Bahia. Olha, tá cheio de comida. Eles são tipo uma cidade? É verdade? Cara, eu vou matar esse maluco, na moral. Você também não é legal não, cara. Você também não é uma pessoa bacana. A educação mandou um beijo. A Clementine cuida você. Eu cuido de você. Vem comigo, amiga. Qual o inimigo é sucesso? Cresça. Ele vai voltar... Fica quieta, fica quieta. É melhor. Melhor ficar quieta. É melhor. Esse maluco ainda tá falando... Ele ainda tá falando... Por que que ele ainda tá falando? Eu tenho certeza que ele só trouxe a gente por causa do médico. Eita porra! Cadê o braço do maluco? O que que eles fizeram com você? O que eles fizeram com você? Isso poderia ter sido pior, confie-me. Eu sou feliz de estar vivo. Senhor! O que aconteceu com o braço dele? Quero saber! Ei, você não serve pra nada, hein, tia. Essa menina é muito burra, meu. Não"? Eita. Fica quieta. Fica quieta. Fica quieta. Fica quieta. Fica quieta. Fica quieta. Ele tem muito tempo ali... Mas ele, eu e você cuidará. Ah, você vai dar pro maluquinho lá, ficar grávida dele, e aí você fica bolada porque ele quer falar com a tia Zona, por favor, né? Essa ruiva também, entrou com nós, confiou nela, foi tentar ajudar ela, porque ela pediu ajuda, filha da mãe. Eu sou Clementine, não vou ser mais do cara qualitadinha, não, eu sou destra, dá outra mão aí, quem que era o Pete? Eu não lembro quem era o Pete, mas acho que morreu, pela cara de todo mundo. Ah, sim, Nick morreu. Caraca, esse maluco parece... Ele, ele, ele parece o... O quê? O, 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 o maluco do outro jogo, pô! Será que é o irmão dele? Kenny, parece o Kenny, não, Kenny não. Eu esqueci o nome do maluco do outro jogo. O que ela... Quem ela? Hmm? Who? The girl over there. Oh, yeah, right. Okay, so she's fucking weird. They found her sneaking around outside the camp covered in guts and just, like, the grossest shit. It's probably best not to stare. I know how it must look, but it's really not that bad here. Reggie. No, I'm serious. Where else are you going to find food like we have? We've got the canned stuff and now with the greenhouses coming along, we've got fresh food. The building's getting more and more secure all the time, mostly through forced labor, but that's only temporary. They've even got the solar panels working. When was the last time you had electricity, huh? What the hell? No, we just came from a lodge with a wind turbine. It's not a competition. I'm just saying it's not as bad as you think. We're building something great here, guys. A real community. Bill is making it happen. Look, I've made mistakes. And he's forgiven me. And he's forgiven me. And he's forgiven me. He doesn't make up for what he's done, Reggie. I know that. But I'm starting to see what this place offers. I didn't before and with the accident. It's just that much more important now. It's just that much more important now. This feels more like a prison. Well, that is a very negative attitude. She's right, Reggie. I don't like this man. I'm really close to getting let back into the group. Once that happens, I can do a lot more to help you guys be more comfortable. Comfortable? What do you think this is? I just don't want you to mess things around. I just don't want you to mess around. I just don't want you to mess around. I just don't want you to mess around. At least until they release me. Then once I'm out, I could help you more. I could help you more. I can't believe what I'm hearing. Maybe even help get you out. We can at least talk about it more in the morning. Just have a quiet night and chat again tomorrow. I can't believe what I'm hearing. Look, the fact is Bill had every reason to kill me when I helped you guys. But he didn't. Obviously, I don't know what happened while you were all gone. But he's given me a second chance. And I know he'd do the same for you. Reggie, I don't want a second chance. I want to leave with my family. That's it. É, seu filho é do Carver, né? É, realmente, esse lugar não é muito bem, não. Eu também não achei. Eu também não achei. Ok. Ele tinha essa água por cima. Ah, isso não foi como planejado. Deve ter realmente feito um plano. Hum... Bom. Man, f***a esse cara. Eu não acho que nós podemos confiar ele. Eu quero dizer, claramente, ele já drank muito do Kool-Aid. Eu acho que ele é apenas medo. O que eu deveria procurar? Bom... O que eu deveria procurar? As coisas que eles não querem saber sobre. A TROI, o c***o, já foi por agora. Essa é a nossa chance. Não se preocupe com a Reggie. Eu vou ajudar ela com interferência. Tá, então eu tenho que procurar alguma coisa que, de fato, seja útil pra gente sair daqui. A mulher, o homem... Vamos falar com esse maluco, cara. Ele é irmão do... Acho que ele é irmão do maluco do primeiro jogo. Eu esqueci o nome, cara. Alô? Eu esqueci o irmão dele, cara. Eu tô falando... Eu reconheci. Tem um peixe aqui. Aquela mulher lá, não sei também se devo falar com ela, não. Deixa eu ver. Ih, ela me olhou com uma cara feia. Tipo, sai daqui, criança. Desculpa aí, tiazinha. Foi mal. Tentei caminha. Não, mano. Não tá tão ruim, não. Pior que não tá tão ruim, não. É pra mim eu ficava aqui. Pra mim eu ficava aqui. Prateleira. Mano, não deve ter nada aqui, cara. Aparentemente. O que que tem isso aqui? Hum... Parece rickety. Deve ficar alguma coisa nos cantos, cara. Deixa eu ver. Aqui é o que? Terra... É, realmente. Vou olhar a terra. Terrinha boladona. É. Mano, adoro os comentários que que dão quando você vai olhar uma coisa aleatória. Vamos olhar aqui. É, legal que ela olha. Puxar a cerca, cara. Eu vou puxar a cerca. Vou ser ousada. É, não funciona muito, não. Ah, não posso tocar nada agora. Desculpa, carinha. Desculpa. Não tenho culpa aqui só porque você não tem uma mão. Você não pode tocar as coisas. Eu não posso tocar também. Desculpa aí, meu querido. Não toca, Clementine. Não pode tocar. Vocês já ouviram o que o indiano lá falou, né? Sem tocar as coisas. Meu Deus. Ah, vamos falar com a amiga. Oi, amiga. Sarah, amiga. Tudo bom? É. Ah, tá bom. Se você quer falar comigo, eu tô com a amiga. Se você quer falar comigo, eu tô com a amiga. Falar comigo. Eu não o tratamos muito bem nas últimas semanas. As coisas foram tão complicadas, tão rápido. E mudaram tudo a passar cada dia. Eu estou tentando bem importante lembrar a última vez que eu lhe disse que eu amava ele. É só falar, tia. Fala pra ele. Olha, tiazinha, você é muito chata. Cadê? Temos o foguinho aqui, boladão. Molhar a fogueira só pra desencarro. Ih, tá quentinho. Cara, esse episódio foi muito parado. Esse episódio foi muito parado. Mas toda volta é parada, né, galera? Mas não se esqueça de deixar o apoio de vocês pela volta da série em si, cara. Da história, do rolê, que é esse jogo muito foda. As cercas são fortes. Doutor voltou. Doutor voltou. Doutor voltou. Papaizinho! Caraca. É Nemo, negão. Cadê o negão? Cadê o negão? Gente, tem cama em cima. Vocês vão dormir embaixo no chão. Tô pronta. É, tô pronta. É, meu Deus. Será que eu fiz a decisão certa, gente? Eu não sei o que eu fiz. Senhor, socorro! Me socorra, socorro! Socorro! Então, o seguinte episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, compartilha nas suas sociais. Que a gente vai voltar com The Walking Dead aqui no canal pra vocês. Certo, então, meu povo? Muito obrigada por assistir. Não me chuta não, meu irmão. Um beijo, galera. E eu fui! E aí